Como que usa uma churrasqueira de pedra? Fica uma delícia, sem sujeito, você pode fazer no apartamento, na sua casa, tão pequenininho, na rocha. Aqui eu tenho a parte dos fogareiros, são dois, e a gente vai colocar álcool. Eu vou colocar esse aqui, ó, que é próprio acendedor, mas você pode usar o que você quiser. Então eu vou encher aqui as duas com boquinhas, e depois a gente vai colocar. Eu improvisei que eu estava sem um isqueiro, ó, e eu vou colocar fogo aqui, ó, nas duas com boquinhas. Eu coloquei a grelha, hidratei somente com um fiozinho de azeite. Você pode colocar óleo, que for da sua preferência. E vamos colocar aqui, ó, a carne maravilhosa. O legal dessa churrasqueira é que ela é muito portátil, então você pode fazer um acantamento e levar ela pra você preparar a sua carne. Ela não faz fumaça, o que permite você usar dentro do apartamento. Eu só passei um fiozinho de azeite, o guardanapo, e aí tá vendo, ó, não espirra, não faz sujeira. O melhor de tudo. Dez minutinhos, e olha só, já tá pronta. Olha o ponto que tá, é o ponto que eu gosto, né? Você faz o ponto que você preferir. E aí aqui depois, ó, vou colocar linguiça e pão de alho. E olha aqui, ó, o álcool nem acabou ainda. Coloquei na beirada da piscina porque fica fácil, ó, pra gente dar um mergulho e depois comer uma carninha, né? E aí